Acho que, no geral, é um descuido a respeito da Cristologia. Não acho que seja uma heresia intencional que está avançando. Acredito que é apenas um descuido geral a respeito do pensamento sobre quem é Cristo. Portanto, temos ferramentas à nossa disposição. Temos o credo nisseno e o credo da Calcedônia. E os usamos como caminhos de volta ao texto. E, assim, a Bíblia é rica em seu ensino de quem Jesus é em sua humanidade, de quem Jesus é em sua divindade, e a unidade, o que chamamos de hipostática, a unidade dessas duas naturezas em uma pessoa. Portanto, é uma fórmula muito simples. Jesus é verdadeiramente homem. Jesus é verdadeiramente Deus. Duas naturezas em uma pessoa. Mas temos que continuar prosseguindo com isso e não permitir que nenhuma dessas três proposições seja flexível. No momento em que permitimos, deixamos a heresia entrar. Então, eu acho que precisamos apenas sustentar essa proposição, essa proposição teológica de quem é Jesus. E a razão é, esse é o Evangelho. Isso não é aleatório. Isso não é um acidente durante a nossa missão de pregar o Evangelho. O Evangelho é a obra de Jesus. E por trás da obra de Jesus está a pessoa de Jesus. Portanto, não podemos ser descuidados na nossa cristologia.